Porque a Secretaria de Estado da Saúde divulga informações sobre monitoramento da febre aropux em nosso estado. Uma infecção causada pelo vírus Orof, transmitida principalmente por mosquitos colecoides paraenses, conhecidos como maruim, mosquito pólvora. Bichinho complicado esse, Luciana. A coisa é séria e grave. E a Luciana Góes traz todos os detalhes de mais essa doença muito séria, muito complicadora, como a gente falou, né, Luciana? E informação faz toda a diferença na prevenção. Novamente, bem-vinda e mais um boa tarde para você, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Exatamente, voltamos falando de assunto porque a gente sabe o quanto isso é importante. A gente até lembra que recente a gente fez um vivo falando exatamente da mesma febre. E lá atrás a gente alertava sobre essa possibilidade de contaminação. Hoje a gente retorna ao assunto, agora desta vez ao lado do Marco Aurélio Góes, que é diretor de vigilância em saúde. Marco Aurélio, a gente traz essa novidade da febre oropux, Sergipe, com casos confirmados? Sim, a gente já tem no Brasil, desde o ano passado, esse aumento de casos. A febre do oropux, ela ficava restrita à região norte, mas também a gente tinha uma limitação de exames para realizar esse diagnóstico. Então, desde o ano passado, o país conseguiu expandir um pouco a quantidade de exames e a qualidade de exames para realizar esse diagnóstico. E a gente começou a ter, em vários estados, a confirmação de casos da febre do oropux. Aqui em Sergipe, desde outubro, a gente vem enviando e processando amostras para tentar identificar se, naqueles casos, negativos para dengue, para chikungu e para zika não teria ali o vírus do oropux e outros vírus também que a gente pesquisa com o Maiaro. Não via nenhuma amostra positiva, mas as amostras enviadas agora do mês de junho e julho tivemos duas amostras positivas, que foram casos de pessoas que eram suspeitas de dengue, que tiveram o quadro se resolvendo de forma benigna, mas que as amostras tinham sido negativas para dengue, chikungu e zika e positivaram agora para o oropux. Então, com isso, a gente confirma, assim como os outros estados têm confirmado, a presença desse vírus aqui circulando também. Esses dois pacientes são de onde? Se encontram bem? Sim, são doentes, pessoas que já se recuperaram. Uma pessoa do município de São Cristóvão, outra de Nossa Senhora do Socorro. A transmissão dela no Brasil tem se conhecido ainda, então é diferente um pouco da transmissão da dengue pelo Aedes aegypti, que é muito urbana e que o mosquito se multiplica com muita facilidade no ambiente urbano. Essa está mais envolvida com mosquitos, que já existem em regiões silvestres, regiões semi-urbanas, como a gente tem muito aqui no estado, áreas de alagadiço. Então, o mosquito maruim tem sido um desses que tem estado ligado a essa transmissão. E são mosquitos que a gente tem no território, em algumas localidades. Há outros casos em análise? Então, a gente não tem nenhum suspeito de febre ou puxa atualmente. Mas o que a gente tem? Todo caso, suspeito de dengue, por isso que a gente tem conversado muito com os municípios e com os profissionais de saúde, naqueles cinco primeiros dias de doença, é importantíssimo que tente identificar se aquilo é dengue mesmo. Porque se não for dengue, e a gente só sabe se é dengue, ou zika, ou chikungunya, colhendo exame. Porque cada vez mais é frequente a presença de outros vírus. A amostra que é negativa para esses vírus, a gente envia para processar e para realizar os outros exames. E aí a gente confirma casos, até pelo menos a gente ter uma confirmação e um padrão de circulação desse vírus. A gente não tem um padrão, não sabe se em todas as cidades, se é só mais na região litorânea, onde é que o vírus está, porque ele está começando a ser identificado ainda. Pois é, a prevenção da zika, do chikungunya, da dengue a gente conhece bem. Como é a prevenção do oropouche? Então, a gente tem vetores, os mosquitos que transmitem, são mosquitos do ambiente, silvestres. Não é como a Aedes, que é um mosquito que veio e urbanizou. Então, não são todas as mesmas medidas de controle. Mas o que é que é fundamental nesse momento? Evitar a picada por esses insetos. Como é que a gente evita essas picadas? É, no momento que tem muita circulação de inseto, usar roupas mais compridas, repelentes. E aí a gente enfatiza principalmente para as mulheres gestantes, as pessoas gestantes, elas devem se prevenir. Por quê? Porque ultimamente também foi notificado em Pernambuco casos de gestantes que foram infectadas e a gestação acabou evoluindo para um óbito fetal. Pois é, a gente tem dois casos confirmados. Como é que a SES se comporta a partir então da confirmação? Porque já antes já havia esse alerta, antes já havia esse monitoramento, a partir de agora o que é que muda? Então, a gente junto com o laboratório central, o nosso LACEM, a gente está ampliando a realização desses exames. Então, antes a gente enviava 10% das amostras negativas, a gente está enviando agora e processando já aqui no próprio estado, no nosso próprio LACEM, um percentual maior tentando fazer a totalidade dos exames aí. E aí enfatizando muito os exames nas gestantes, os casos graves. É uma doença que geralmente está descrita como uma doença mais leve, auto-resolutiva. Mas, infelizmente, na semana passada tivemos a comunicação de dois casos na Bahia que evoluíram com uma gravidade maior e foi a óbito. Então, indicando que ela, em algumas condições, pode ter manifestações mais graves. Então, nesse momento, é esse momento de alerta epidemiológico e de intensificação das ações de diagnóstico. E só para a gente encerrar, Marco, quais são os sintomas dessa febre? É só realmente a temperatura do corpo ou tem outros sinais que ela se apresenta? Então, o que a gente tem mais de clássico de sintomatologia é uma febre, geralmente uma febre acima de 38,5, súbita. E aí aparece dor no corpo, mal-estar, febre, dor de cabeça. Sintomas muito parecidos com uma dengue um pouco mais leve, sem todas as manifestações. Mas, por isso que a gente considera que hoje as pessoas, quando têm esses sintomas, não devem dizer, eu quero fazer o exame de Oropux. Não. Essas pessoas, inicialmente, são suspeitas de dengue, porque é essa doença que a gente tem aqui de forma prevalente. Mas, se for negativa, aquela amostra de sangue vai ser processada também para o Oropux. Até a gente conhecer melhor essas manifestações e poder ter outras normativas. Definitivamente, buscar assistência médica, né? Sim, sempre é necessário uma avaliação no serviço de saúde mais próximo, na unidade básica de saúde, para ser avaliado. Porque a gente está falando de várias doenças que podem ter gravidades diferentes e quanto mais cedo é atendido e orientado, você pode ter menos complicações. E agradeço, viu, Marco? Uma boa tarde. É isso, Sérgio. A gente, mais uma vez, trazendo esse alerta de prevenção e também de sintomas presentes no corpo, entra em assistência médica, porque já temos dois casos confirmados aqui no Estado. Volto com você no estúdio. É, Luciana. E, doutor Marco Aurélio Góes, sempre disponível, nos orientando. Muito bom. Obrigado, Luciana. Eu já comprei um repelente ótimo, tem um componente especial. Assim que eu uso roupa curta, já aplico, porque tem que se prevenir e rezar para que dê certo, né? Obrigado, doutor Marco Aurélio. Muito obrigado, Luciana. Eu faço...